Olá pessoal, para você que assiste o meu canal, hoje é dia de matar o pinguim, de quebrar o nosso pinguim, onde nós guardamos as moedas para fazer o aniversário do José Miguel. No vídeo onde eu falei sobre algumas coisinhas como economizar dinheiro, eu mostrei meu pinguim para vocês e nesse pinguim é onde a gente vinha colocando moedas. Não deve ter muita coisa, né, porque a gente, mulher, dona de casa, usa muitas moedinhas de um real, né, para comprar pão. E aí, tudo que sobrava na minha bolsa de noite ou quando eu lembrava, a gente dava para José Miguel colocar no pinguim. Teve um dia que meu marido estava na curiosidade de saber quanto já tinha e abriu o pinguim e pegou o dinheiro, né, para ver quanto era que tinha e tinha na faixa de cento e pouco. Aí ele levou, trocou as moedas por nota e colocou as notas aqui dentro. Não sei nem como é que está o estado dessas notas aqui dentro. E agora, aí ele tampou de novo, ó. E agora a gente vai reabrir o pinguim para ver quanto é que tem, porque o dinheiro que tiver aqui dentro é o que a gente vai fazer, a festinha do José Miguel. O José Miguel vai completar quatro anos, agora em julho. Ele completa dia 24, mas a festinha dele vai ser dia 21. Vai ser uma coisa bem simples, bem simples mesmo, de todas as festinhas que ele já teve. Eu acho que essa vai ser a mais simples, porque a gente não está podendo gastar, né? E é por isso que a festinha vai ser com o que tiver aí dentro do pinguim. Porque o que vale são os momentos, né, com os amiguinhos dele. E esse ano a festinha dele vai ser bem reduzida mesmo. Eu não vou convidar muita gente, porque não daria para convidar muita gente. E como eu nunca fiz a festinha dele aqui na minha casa, os amiguinhos dele aqui da rua nunca puderam participar. Sempre foi só com os primos, né? E aí esse ano vai ser com os primos, que os primos do José Miguel não são muitos. E com os vizinhos, as crianças daqui da rua, né? Que são os coleguinhas dele que convivem com ele quase todos os dias. E um ou dois coleguinhas que são os que convivem com ele mais frequentemente, né? Como eu falei para vocês, não dá para chamar todo mundo. Se eu pudesse, eu chamaria todo mundo que eu conheço que tem filho, mas não dá. Então vai ser contado nos dedos, se por um acaso você está assistindo esse vídeo e não foi convidado. Me perdoe, mas é porque a gente tem que contar nos dedos as pessoas que vai convidar para essa festa. Porque tem que dar com esse dinheirinho que está no pinguim. Mas graças a Deus, a minha cunhada e minha sogra estão ajudando. Sempre elas ajudam, né? Minha família também sempre ajuda. E esse ano minha cunhada disse, Lili, deixa que eu vou fazer alguma coisinha. E aí ela já mandou umas fotinhas do que ela estava fazendo lá. Ela está fazendo alguns enfeitinhos, algumas lembrancinhas e ficou responsável pelas lancheiras. Então, a lancheira já não vai sair do pinguim, né? Já vamos economizar na questão das lancheiras. Mas aí tem bolo, tem docinho, salgadinho e essas outras comidinhas que a gente faz na hora da festa. E eu não sei quanto é que tem aqui, né gente? Então vamos abrir agora para saber quanto é que tem para eu poder me programar. Porque na verdade eu só vou começar a comprar as coisas na próxima semana, que já é a semana da festa, né? Então vamos embora abrir esse pinguim e ver quanto é que tem aqui. Não vai lá para eu aparecer por completo aí no vídeo não, porque eu quero mostrar o que vai cair aqui de dentro do pinguim, tá certo? Então vamos abrir. Aí eu tenho algo bonito, pega aí negócio de gesso. Eita, vai sair um pó da bexiga. Ah, que eu não vou ter paciência. Olha o dinheiro que meu marido botou de volta, tá aqui. Era para ele ter botado dentro do saquinho, mas não colocou. Minha gente, eu vou quebrar esse pinguim. Meu filho, eu vou quebrar o pinguim. Hã? Mas está ruim de tirar por causa das notas. Olha, as boelas tudo rolando. Espera aí. As notas estão atrapalhando. Espera aí que eu resolvi esse negócio agora. Vamos quebrar, que o emocionante é quebrar. Até porque eu não vou levar esse pichinho para o Rio de Janeiro. Ele não vai caber na mala, né? Me perdoe, meu filho. José Miguel não está participando disso. Porque se eu dissesse que era para a festinha dele, ele não ia me deixar em paz. Então agora, não sei se eu mato você por aqui. Se eu mato você pelo bucho. Bora lá. Uma, duas, meia e... Ai! Tadinho do pobre. Ah! Ah, um monte de bagunça. Oi! 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 Meu Deus, que bagunça. Espera aí, gente. Agora acabou. Ui! Que bagunça. Meu Deus. Gente, eu vou separar aqui, vou contar e aí eu digo para vocês quanto que tem, tá? Se tiver só moeda de R$1,50, teria mais dinheiro. Mas como não tem... Mas tem as notas, olha. Meu marido, a outra vez, trocou as moedas. Aí deu R$100. R$150, R$170, R$180. Então R$180 já tem garantida. Agora vamos ver de moeda quanto é que tem. R$180. R$150, R$150, R$200. Música Música Bom, eu vou fazendo assim os morrinhos. Aqui são as moedas de R$1,00. Então, não teve muitos morrinhos, não. Mas cada morrinho desse aqui são R$10,00. Então, bora lá somar, né? R$10,00, R$20,00, R$30,00. R$30,00. Mais um morrinho aqui. Esse morrinho é de moedas de R$20,00. Começou com moedas de R$1,00. E terminou com moedas de R$25,00. Isso. Aí, aqui também tem R$10,00. Aqui são as de R$0,00. Aqui tem R$10,00 e aqui tem R$10,00. Então, tem R$20,00. Aí, aqui são de R$25,00, de R$10,00 e de R$5,00. Pra completar R$10,00. Então, aqui também tem R$10,00. Aí, aqui são as de R$0,00. Cada torrezinha dessa aqui são R$1,00. Então, R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$4,00. E aqui são R$0,15. Deu R$74,00 apenas. Deixa eu ver se eu conferi tudo. Se eu conferi tudo direitinho. Foi isso mesmo. R$74,00 e R$15,00. Aí, aqui tem umas moedas. Eu acho que foi meu marido que botou. Isso aqui é o quê, meu Deus? Isso aqui é R$1,00. Olha que eu tenho R$4,00 a mais. Temos R$1,00. Duas moedas de R$1,00. Porque eu não sei pra que ele quer isso. E uma moeda de quanto? Se nem se isso vale. Deixa eu ver. R$4,00. R$4,00 isso aqui? Não. Mas aqui tá dizendo R$4,00. R$4,00. R$4,00 de R$4,00. Pronto. R$25,00 de dólares. Que não serve nada isso aqui. Pronto. Descarta. Então, tendo R$74,00 apenas de moeda. Com R$180,00 de nota. Então, mais R$180,00. Temos R$254,00 reais e R$15,00 para fazer a festinha de José Miguel. Então, vamos ter que fazer um milagre. Então, tá aqui um desafio de fazer a festinha de José Miguel. Com R$254,00. R$254,00 e R$15,00. Então, vai ser um grande desafio. É tudo isso que eu tenho. Não quero colocar dinheiro a mais, né? Porque eu quero fazer com isso aqui. Eu vou tentar fazer só com isso aqui. E vai dar certo. É só pra ficar pra lembrança dele. Ele vem pedindo muito o adversário. E a gente não tá podendo gastar, né? Porque tudo que a gente tá vendendo aqui em casa, a gente tem que... Primeiro, a gente tá quitando os nossos débitos aqui. E o restante das coisas que estamos vendendo é pra comprar nossas coisas lá no Rio. Então, vocês sabem que vendendo coisa velha não dá pra comprar pelo mesmo valor as coisas novas, né? Então, a gente tá evitando gastos. Então, a festinha dele vai ser bem simples esse ano. Mas só pra não passar em branco. Então, fica... Gente, eu ia trocar as moedas. Porque aqui tem um supermercado que ele troca as moedas, né? E a pessoa ganha pão e troca. Mas eu não vou trocar. Eu vou levar assim, ó. Quando eu for comprar as coisinhas de José Miguel, eu vou levar assim nos saquinhos. Que aí, quando eu for comprando, eu já vou trocando na própria loja. Que a gente sabe que as lojas tudo precisam de moedas, né? Então, eu vou assim. Vou despachando primeiro as moedas. E depois eu despacho as notas. Ligadinhos aí. Vão acompanhando. O tema da festa vai ser patrulha canina. Porque é uma coisa também bem fácil de achar. Então, na outra semana, eu já começo a comprar as coisas. Porque na outra semana já é a festinha dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um legal. Se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!